Vim aqui hoje porque esse cara vai dar um jeito nos meus pés de galinha. Doutor Augusto, é um test drive final, né? É isso mesmo. Com a cacá é fácil, quero ver tu dar um jeito nessa pelanca aqui, cara. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o passo a passo de como que eu vou fazer essa harmonização aqui com o Augusto, hein? Confere aí. Tudo começa aqui com os registros fotográficos, pra gente ver as expressões antes e depois, não é verdade? Então a gente precisa estar tudo registradinho aí pra eu ver a transformação. Bora lá. Lencinho cheio do agrado, tô me sentindo aqui num spa. Feitas as marcações aqui, então tudo isso daí vai ser área de botox, pra dar um jeito nessas linhas de expressão, não é mesmo, doutor Augusto? É isso mesmo, hoje a gente tá aqui pra realizar o botox do doutor Guilherme. Pra finalmente trabalharmos com as linhas de expressão dele, pra que elas não ficam mais profundas com o passar do tempo. Então vamos estar trabalhando aqui em região de testa, em região entre as sobrancelhas, a cara de bravo, e o canto dos olhos, o famoso pé de galinha, né? É, a maioria dos homens acabam não fazendo isso, mas a ideia mesmo, agora falando sério, é tentar prevenir pra que elas não fiquem tão marcadas com o passar do tempo, né? A gente sabe que a maioria das mulheres, né, o doutor Augusto, elas acabam sendo um pouco mais atenciosas, né, nessa parte da estética, mas não quer dizer que a gente também não tenha que se cuidar pra que no futuro não fique tão marcado, não é mesmo? Exatamente. Muitos homens têm preconceito em relação à toxina botulínica, né, que é o botox, mas a gente tem que ter esse cuidado se realmente a gente quer ter uma qualidade de pele boa, envelhecer bem. Olha aí, ó, pessoal, então tem até, ó, esse treme-treme aqui, ó, que desessibiliza, aí já faz a gente nem sentir a picadinha, ó, que maravilha, hein?